Juntinhos feito, agora eu vou tomar um banho e vou comer, que a pessoa aqui tá com uma fome e é bom quando você, hum cheirinho ó, cara eu sinto o cheiro de longe, de comida e de comida e é tão bom depois que você treina e você come, nossa senhora, então mesmo grávida eu espero estar com muita fome pra comer, pra quando eu comer, comer bem, comer a quantidade certa, os alimentos certos